E o Outro Olhar de hoje mostra a estratégia de produtores para aumentar a renda de maneira sustentável. Exemplo de economia solidária. Uma feira em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, reuniu empreendedores de todo o país. A produção é da TV Ovo. A sexta-feira de economia solidária e 17ª Feira Estadual do Cooperativismo reuniu mais de 140 mil pessoas entre os dias 9 e 11 de julho. O evento ocorreu na cidade gaúcha de Santa Maria e serviu como palco para debater diversos temas. A economia solidária é uma maneira de você gerar riqueza a partir da troca e da reunião das pessoas com o que cada um tem de melhor. Eu sei fazer isso, então eu colaboro com isso. O modo como a humanidade está produzindo os alimentos hoje está impactando a natureza de forma insustentável. Os mananciais de água e a fertilidade do solo estão esgotando nos lugares mais férteis do planeta. Isso ameaça a produção de alimentos para as gerações futuras. Mas também os alimentos disponíveis para os seres humanos comerem são igualmente de péssima qualidade. A juventude já está ali mobilizada, vai passar três dias discutindo a sua própria vida, como é que está o país e as soluções. E a economia solidária é um parceiro, é um caminho desse processo todo, de olhar para a economia com outro olhar que não meramente o financeiro do lucro. A juventude precisa de um futuro. A economia solidária pode ser um caminho. Então nós na economia solidária nós queremos valorizar todas as etapas da vida e todas as situações e culturas. E por isso que a feira tem um projeto inclusivo, também com a cultura, também com as diferentes culturas, para que de fato nós possamos viver com mais dignidade, com mais justiça social e com mais solidariedade. A solidariedade.